Estamos aqui com o Fernando Chalegre no estúdio TV Mais, na querida cidade de Recife. Fernando, o que é que vocês fazem aqui exatamente, Fernando? Olha, o estúdio TV Mais está pronto para fazer grandes lives, está pronto para fazer clipes. É um estúdio completo, para você que precisa, para você artista, para você que está começando, para você que quer fazer qualquer trabalho dentro de um estúdio, nós temos aqui o estúdio TV Mais, aqui em Recife. É grande, então a gente pode fazer aqui uma live com bandas, a gente pode fazer também um podcast. Enfim, está pronto para qualquer trabalho que seja feito dentro de um estúdio. Fernando, fica situado em qual bairro aqui da Grande Recife? Nós estamos aqui bem pertinho da Vásia, bem pertinho da Vásia, perto também da cidade universitária. É só você vir pela BR, quem vem lá de João Pessoa, vem pela 101, chegando na cidade universitária, é bem pertinho aqui no bairro de Torrões. Agora vocês também fazem trabalho externo ou simplesmente você só loca esse local aqui, ou faz trabalho externo também? O estúdio TV Mais, ele na realidade é completo, estamos aqui no estúdio principal. Lá embaixo, no térreo, nós temos mais dois estúdios, um estúdio especificamente para bandas e o outro estúdio para podcast. Apesar de tudo, nós fazemos aqui também. Mas aqui a gente faz o trabalho externo para fazer um clipe, por exemplo, um cantor, uma cantora, um ator, uma atriz que queira fazer algo, a gente também tem uma equipe que faz um serviço externo também. Esse podcast aí vocês lançam onde? Qual a plataforma que vocês lançam? A plataforma que a gente trabalha principalmente em YouTube. Aqui nós temos o nosso programa Pernambuco na TV, que é feito todas as quartas-feiras, às oito horas, oito e meia da noite. Então nós temos aqui vários artistas, tanto de Pernambuco como fora de Pernambuco. O pessoal vem, é um programa de uma hora e meia e é um sucesso. Então a nossa plataforma principal, YouTube. Qual o canal do YouTube? Pernambuco na TV. Diga logo, YouTube, Instagram e diga também o telefone. Principalmente no YouTube Pernambuco na TV. Você entrou, clicou, todas as quartas-feiras estamos lá ao vivo a partir das oito e meia. Quer falar com a gente, quer entrar em contato com a gente, fala comigo no 981-99913-0148. Nós estamos aqui junto com o Nivaldo, nós somos da área de engenharia de segurança do trabalho. Legal. É a nossa área. Que bom. Eu lhe pergunto, vocês têm alguma ligação com esse pessoal que trabalha especialista nessas áreas? Nossa ligação é com o pessoal da Bia Eventos, pessoas que estão aqui, já está há muito tempo trabalhando nessa área. E principalmente a Amanda, que é a diretora da empresa, eles estão aqui principalmente fazendo o podcast deles aqui no nosso estúdio. Essa é a nossa ligação. Eu soube que a Amanda também é técnica de segurança do trabalho. Sim, a Amanda é fantástica. Agora eu pergunto o seguinte, já que nós chamamos aqui, pertinho de João Pessoa aqui, vocês teriam condições de ser locados daqui para João Pessoa, para fazer alguma eventagem de empresa, indústria, alguma coisa assim? Sim, estamos prontos para isso também. A nossa equipe está preparada. Nós aqui, nós temos câmeras de última geração, tudo em 4K, que a gente pode levar para lá, dependendo do período que seja, a gente vai para lá para fazer o serviço que for preciso. Obrigado, com imagem de Valdo Barbosa, para o blog do Laércio Silva.